Os micróbios, ou micro-organismos, são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros, e sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós. A bactéria ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso. Ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomycetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos. E nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada de osmina. Essa molécula é produzida pela bactéria, que vive no solo úmido. E mesmo antes da chuva, já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças. E entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli, podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte. Por isso, alguns alimentos são bem perigosos se comidos cru ou mal passados. Ah, e as bactérias não sabem sobre a regra dos 5 segundos. Então, se algo caiu no chão, é melhor lavar ou jogar fora. Se você gostou do vídeo, compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima! E até a próxima!